Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Fiotec. Eu tô na região de Atlanta, nos Estados Unidos, na sede da Fiotec aqui dos Estados Unidos e na companhia do Ronaldo hoje, que tá passando uma temporada aqui vivenciando muita coisa legal. E falando em coisa legal, ele vai me ajudar com o projeto mais legal que ele já mexeu aqui em todos. Não, tô brincando, a coisa legal da gente que gosta é que mexe nos carros de 3 mil cavalos que estão no dinamômetro e aí a gente vem mexer aqui no Rabbit GTI, que é o meu novo projeto aqui nos Estados Unidos, um carro com mecânica 16 válvulas aspirada. E hoje a gente vai instalar uma FT450 nesse carro. Pra quem não viu o episódio anterior, vejam que a gente fez a instalação de sonda lambda, colocamos o leitor, o nano lá no painel do carro, então já deu pra ter uma ideia do quão ruim que tá o acerto do carro. E hoje a gente vai instalar uma FT450 num carro ainda carburado. Qual que é a vantagem disso, cara? Explica pra galera. Na verdade, a vantagem é muito grande. Se for parar pra olhar, tudo que a gente pode controlar aqui, que não é injeção, já vai estar usando muita coisa da 450. Então aqui, inicialmente, a gente vai controlar a ignição, então os mapas de ignição já vão ser todos controlados pela 450. Esse é o primeiro ponto, talvez, o mais importante inicialmente, né? A gente vai se liberar dessa bobina sótica, vai usar uma Smart Coil, que é uma bobina bem mais moderna, mais confiável, né? Outra coisa que eu acho que daí, na nossa opinião, quando a gente tava conversando, até chega a ser mais importante que isso. A gente vai ganhar uma capacidade de data logger nesse carro. Ou seja, a gente vai ter temperatura do motor na injeção. Na injeção não, na 450. A gente precisa falar em injeção. Temperatura do motor, temperatura do óleo, pressão de combustível, pressão de óleo, temperatura do ar. E aí, com tudo isso, a gente consegue garantir que o carro tá funcionando perfeitamente. Ou seja, tá andando na rua, aconteceu alguma coisa de errado, não precisa sentir cheiro, nem ouvir nada. Ela vai te mostrar tudo e vai estar gravando tudo também. Perfeito. Consigo usar os alarmes, proteções também? Todas as proteções, elas são referentes à ignição, né? Então, a gente pode definir ali que abaixo de uma pressão X de óleo, combustível ou temperatura, vai te mostrar um alerta ou então vai até desligar o motor. Então, é bem bacana, assim, essa parte das proteções. E outra coisa também, que a gente já consegue controlar a bomba de combustível, que nesse carro aqui, por enquanto ela tá ligando a pós-chave, então sempre que virar a chave, ela já tá ligada direto. Na FuelTech, ela vai temporizar isso, né? Então, virou a chave, por quanto tempo você quiser ligar ela, ela vai ligar. Depois disso, ela desliga, só volta a ligar de novo quando o motor estiver ligando, né? E também os eletroventiladores, né? Que nesse caso aqui, eles estão direto pelo famoso cebolão no radiador. Tá aqui na lateral, né? A gente depende do cebolão pra ligar, a gente nem sabe qual a temperatura que tá ligando, na verdade, né? Então, vai poder definir isso na FT. Ó, liga a partir de 90 graus, desliga só em 85. Então, é, a gente tem todo esse controle. Se for parar pra ver, já é bastante coisa, mesmo um carro carburado, mesmo se for manter o carburador, vale muito a pena 450 nesse tipo de projeto. Que legal, então bora arrepiar, porque a gente vai ter que desmontar uma parte da elétrica desse carro, né? Que tá bem, né? Foi feita bem. Dá uma olhada. Olha a quantidade de fios sobrando que tem aqui atrás. Tem essa parte aqui da frente também, que tá com os fios do relê do eletroventilador aqui, que foi montado. Enfim, a gente vai deixar tudo bonitinho e funcional. Bora lá, então? É isso aí, vamos lá. Awaldo acabou de desmontar aqui a parte elétrica, bobina, a caixa de ignição que tinha nesse carro. Já deu uma boa limpada nesse cofre. Aqui temos uma bobina da Cell, que já tá fora. O módulo Black Box da CB Performance também saiu. Um monte de fiarada, tá fora. E temos New Parts aí. É. As pecinhas chegaram já? Bases de relé. Aqui são as bases de relé, ó. Aqui a gente vai partir, não num chicote pronto. A gente vai fazer uma coisa customizada, até pra mostrar pra vocês. Nesse caso, né? Exatamente. O que temos? Smart coil. Tá aqui. Então, essa bobina, qual a vantagem dessa bobina? Explica um pouco, pessoal. Ela tem uma potência muito mais alta de ignição, né? Tá. Não que isso seja uma coisa tão importante nesse carro aqui, que uma outra bobina mais simples resolveria, né? Aham. Mas é mais por ela ser uma bobina mais confiável mesmo, né? Tá. Então, como é uma bobina moderna, é uma bobina que a gente usa... Por exemplo, aquele carro ali tá usando FT Spark, mas daquele motor, naquela preparação, poderia estar usando Smart Core. Tá. Então, essa bobina aqui, em 8 cilindros, vai até 2.000 cavalos tranquilamente. Entendi. Então, é uma bobina super, super legal mesmo. E aí? Aqui temos sensor PS10? Ah, minha mão tá suja pra minha dama. Esse aqui é o PS150, que ele é bem parecido com o PS10 que a gente tem no Brasil, né? Então, sensor de pressão, a gente tem dois deles aqui. Uma é pressão de óleo e outra é pressão de combustível. Perfeito. E aí, depois aqui, a gente tem o sensor de temperatura do ar também. Que daí, provavelmente, a gente vai colocar ali, bem na frente, onde as cornetas estão puxando o ar mesmo, né? Aham. Vai dar pra ter uma ideia bem certinho do que o motor tá admitindo. Show. E aí, aqui, a gente tem o sensor de temperatura do óleo, que é uma coisa que a gente, às vezes, não usa tanto, né? Aham. Mas esse carro, como ele tem radiador, e aí a gente tem ali o spot pra colocar o sensor, daí a gente já vai colocar... Show de bola. Temperatura de óleo, eu adoro acompanhar. É, daí depois a gente tem o relé. Esse relé aqui é um relé que facilita bastante a instalação, porque ele já tem o fusível aqui nele mesmo. Olha que legal. Entendi. Então, facilita, porque não tem que ter um outro suporte pro fusível. O próprio suporte do relé, colocou aqui e já tá com o fusível instalado. Isso facilita muito na instalação. E aí, depois aqui a gente tem os conectores pra instalar isso tudo. Daí tem todos os connector kits aqui. Putz, que legal. Vai ser divertido, então. Isso aí. É, com certeza. Agora vai se divertir um pouquinho. Continuar os trabalhos aqui. Ah, e outra coisa. Eu pedi pro Lucas pegar a 450 dele. Ah, tá aí já? Onde eu deixo. Daí eu disse pra ele, ah, coloca dentro do carro. Olha onde ele colocou. Putz, show de bola. Tá aqui, ó. A ideia é montar justamente aqui no meio do painel pra ficar com a cara do Gol. Tem gente que vai falar, pô, mas você perde o painel original do carro. O grande lance é que isso daqui, que é toda a ECU, é onde estão as principais informações que eu preciso, ainda mais quando a gente envolve performance. Então o fato de eu não ter as luzes originais do carro não vão fazer falta nenhuma. E o fato de eu ter muita informação vai me ajudar pra caramba. Então, com certeza, aqui no meio vai ficar um lugar bem legal pra gente montar ela. Aqui a gente, o que a gente tem feito agora? Como eu já tinha falado, eu separei saídas e entradas aqui, né? Então eu já tenho um 12 volts e um terra e um 5 volts junto com as entradas aqui. Ou seja, qualquer sensor que eu precise ligar, eu já vou ter tudo o que eu preciso aqui quando eu dividir esse chicote dessa forma, né? Da mesma forma eu já tenho aqui as saídas separadas também. E aí eu já tenho um 12 volts pra bobina, um 12 volts pra deixar no conector aqui das saídas pros bicos futuramente, né? E eu já tenho os dois terras aqui também, que um deles é o terra de sinal, que vem direto da bateria pra bobina. E o outro é o terra de potência, que eu também vou dividir ele pra ter no conector junto com as azuis. Então, todas as saídas extras, elas têm terra e tem 12 volts junto, né? Aí a gente consegue ter essa... o chicote ficar bem flexível pra fazer alguma coisa no futuro. E eu, eu, particularmente, gosto de fazer isso primeiro. Eu espalho tudo o que eu preciso, separo os fios que eu vou precisar. E aqui também... Eu ia te perguntar desse. E essa é a próxima coisa? Aqui é a junção, ó. O que vai acontecer? Esse chicote tá vindo de lá. Daqui, como vocês viram, eu já tenho tudo separado, né? Então, aqui, ó, é onde a gente tem a junção dos fios. Ou seja, esses todos aqui, eles vão pros dois relés que a gente vai ter. Um relé que é da FT e da Nano juntas. E o outro relé que vai ser da bobina e vai ficar pros bicos estruturamente também. E aí, ao mesmo tempo, aqui a gente tem os negativos da bateria, né? Alguns negativos desses aqui, eu até poderia juntar eles. Porque eles não têm aquela mesma situação do negativo da... Por exemplo, seriam negativos de potência que eu poderia juntar. Mas como são curtos os fios, é mais fácil levar eles juntos até aqui a bateria. E aí a gente coloca tudo em um terminal junto. Mas é o mesmo sentido, digamos assim. Aqui ainda o que tá faltando são os dois fios de potência mesmo, né? Que é o positivo e o negativo mais grossos que vão ir pros relés. Então, eles vêm por aqui, no caso, e fazem esse mesmo sentido pra cá. Então, é mais ou menos isso aí. Ah, e aqui do lado, mostra pra gente rapidinho o que chegou aqui, Ronaldo. Que esse carro é interessante. Esse carro é bem legal porque é o seguinte... A mesma coisa que a gente tá fazendo aqui no Rabbit, a gente fez nesse carro aqui. Porque esse é um carro de Bracket Racing, que é uma corrida que o pessoal coloca lá... Ah, eu vou virar a 6 segundos e ele é obrigado a virar a 6 segundos. Então, tem toda uma... Umas regras em volta disso, né? Então, esse carro aqui, ele mantém o carburador, assim como o Rabbit também. E a gente colocou uma 450 nele. Pra controlar a ignição, ele tem uma ignição da MSD ali dentro. Então, a EFT manda um sinal pra ela, que manda só pra bobina pra fazer a ignição aqui pelo distribuidor. E sensores. A gente tem temperatura de água, pressão de combustível. Esse carro aqui, a gente tem temperatura da transmissão, que é bem importante pra transmissões automáticas, né? Conforme a temperatura do óleo muda o comportamento da transmissão. Então, pra eles é muito importante saber isso. Tem também 2-step e diversas outras coisas. É legal porque os dois projetos são completamente diferentes, mas a eletrônica é a mesma nos dois, né? E tá fazendo praticamente a mesma coisa. Teoricamente, esse chicote tá aqui. Você poderia usar lá? Sim, na verdade, esse chicote, esse carro foi feito como um protótipo. Então, eu fiz todo o diagrama dele pra gente mandar esse chicote pra produção mesmo. Então, ele vai ser feito em larga escala, porque tem uma demanda bem grande disso aqui. E isso é o mais interessante. Esse mesmo chicote, como ele tem uma saída pra ignição e todos esses sensores, se a gente tivesse ele pronto, a gente só colocava ali no Revit e ia sair funcionando tudo. Olha que da hora. E aqui dentro tem a 450 montada. Ele colocou ali no painel central. Ah, tá ali embaixo. Atrás do volante. Volante parece uma roda, né? É, cara, esse volante, ele é meio... O gosto dele é... Não vou dizer duvidoso. O piloto gosta muito, o dono gosta muito. Mas é... É diferente. É, diferente, é diferente. É legal de ver a 450 montada ali embaixo, num carro carburado. Sim. Esse carro, por mais que seja um carro aspirado de bracket racing, ele empina bastante, assim. Ah, é? Tira um meio metro do chão, assim, a frente. Sério mesmo? É bem, bem legal. Então, pessoal, agora eu acabei de instalar os dois relés aqui. Ah, já dei o acabamento aqui também, né? E aí, como eu falei pra vocês, ah, são dois relés. Um relé pra FT, nano e sensores que usem 12 volts. E o outro relé, ah, por enquanto pra bobina. E pra ficar junto ali com as saídas extras, né? Pra futuros, ah, bicos injetores e qualquer outra coisa que vá utilizar 12 volts ali junto com as saídas. Então, ficou mais ou menos isso aqui. É só encaixar os relés agora e tá tudo certinho. Muito bem, vemos evoluções por aqui, né? Pois é, agora já tá começando a ficar com cara de chicote, né? Uma coisa que a gente usa com esse tipo de malha é esses pedaços grandes, assim, de termo retrátil, que é pra finalizar sempre uma ponta do chicote, né? Então, aqui onde vocês viram tá os fios dos relés. E aí, como eu puxei vários fios vermelhos e aí eu puxei todos os primeiros lugares onde eu sabia que eu ia puxar a parte dos relés, eu só fiz um teste rápido aqui pra ver quais deles eram os dois positivos aqui de bico e bobina, qual deles era o fio 12 que tá indo aqui com sensores e quais os outros dois são da Nano e da FuelTech. Então, agora eu tenho eles divididos, ó. Nano, FuelTech, bico e bobina. Aliás, Nano, FuelTech e sensores, bico e bobina. Positivo vindo direto da bateria. Uma saída da FT pra acionar o relé de bico e bobina. E aí, depois, o positivo pós-chave e o negativo do relé. Então, já tá tudo separadinho aqui. Agora é só instalar os relés e tá essa parte que já tá pronto. Xô. É o tipo da coisa que se tiver calma dá pra fazer, né? Assim, do tipo pra quem nunca fez, assim, mas gosta de elétrica e tal. Ah, se o cara entende um pouco de elétrica, ele vai conseguir fazer. Porque não tem muito mistério. E ainda mais se olhar, se analisar o manual da FT e... E aí tem o mantra das cores, daquela que eu tava falando antes, né? Branco é entrada. Ah, o que é entrada? É sensor. Azul, cinza. Se fosse uma 550 ou uma 600 teria amarela também. É saída. Então, é muito mais fácil de pensar dessa forma, assim, sabe? É bem tranquilo. E outra coisa que as vezes o pessoal não sabe, não precisa ficar batendo os pinos lá com os pinos do conector. Que todos os fios que vêm daqui, eles têm número. Ah, tá. Então, eu consigo saber exatamente quem é o azul, um, dois, três, quatro, cinco, cinzas, brancos, todos eles têm número. Então, agora, por exemplo, eu já sei exatamente. Quando a gente for fazer o primeiro mapa dele, azul, cinco... Azul, seis, é o azul que vai acionar o relé de bito-bubino. Então, já essa é a primeira coisa, já, assim, que facilita bastante. Então, pessoal, mais um pouquinho de progresso aqui. A gente já tem aqueles fios que vinham pra bateria com o terminal aqui. Então, a gente já tem os terras aqui todos em um terminal pra fazer a ligação aqui. A gente já tem também o positivo, que tá aqui também, terminal, tudo certinho, direto na bateria. Eu já dividi aqui, como vocês tinham antes, já comecei a dar acabamento nos fios que vão vir a ser os sensores, né? Daí, a gente vai começar a colocar os conectores e aí, cortando eles do tamanho certo, assim que eu passar o chicote ali por baixo. E aí, ali, dá pra ver que, passando ali por baixo, tá já o cabo da bobina e das saídas extras, né? Então, aqui eu já tenho o conector da bobina no lugar. Então, a bobina, ela vai ficar aqui, onde tava a outra bobina anteriormente, já tá o cabo certinho. Esse foi o primeiro conector que a gente colocou. Muito bem, segundo dia de instalação, começando por aqui. Cheguei aqui na FT, o Ronaldo já tava trabalhando no carro. E aí? Será que tem vida nesse negócio? Vamos ver. Olha só. Olha aí. Olha lá. Tá vivo. E bem vivo, hein? Que da hora. Bacana. Olha os aradinhos, ó. Olha que legal. Vermelhinho. Bem legal. Bacana. Pena que fica escondido, né? Mas é fácil de identificar, né? É. Se der alguma coisa de errado, é só olhar pro relé, viu que o relé não tá aceso, alguma coisa tem. Alguma coisa deu. Exatamente. Isso é bem legal. É. Bom, agora a parte de ignição funcionou. Bom, agora a parte de ignição funcionou, né? Ele já tá pegando RPM e agora a ideia é só... A gente já de saída, só coletou RPM e a gente já tem algumas informações, né? O próprio RPM, a gente tem também o... Aqui tá em inglês o timing, mas é o avanço de ponto, né? E a tensão da bateria, então já sai três coisas já de saída. Agora a gente vai começar a ligar sensores e ver como é que vai ficando aqui. Bom. Isso aí. Muito bem. Temos FT450 funcionando no carro. Exatamente. Todos os sensores, tudo no jeito. Próximo passo agora é dar um rolê e de fato trabalhar essa parte de calibração pra fazer esse carro funcionar direitinho o carburado antes da gente evoluir num projeto e montar injeção nele. Exatamente. Tem mais umas coisinhas ainda pra fazer que a gente vai fazendo na sequência, mas até foi bem rápido, né? A gente conseguiu em um dia e meio praticamente todos os sensores, ignição funcionando, relés e tudo mais. Uma instalação bem limpa. Deu pra mostrar bastante coisa também. Com certeza. De como fazer alguns detalhes na instalação. A gente usou acabamento simples, nada muito de outro mundo. Ah, mas ficou legal, né? Ficou muito legal, o resultado final ficou muito bacana. Ficou animal e é coisa que se bem feito e quando bem feito, você tem pro resto da vida aí no carro. Exatamente. Só vou precisar mexer nesse chicote o dia que eu inventar alguma coisa que a gente não previu hoje. É. Não é? No dia que a gente for colocar um FT600 provavelmente. Pode ser, quem sabe. Mas é isso aí, turma. Valeu, obrigado a todo mundo que acompanhou. Espero que vocês tenham curtido e fiquem ligados aí na nossa programação, porque com certeza vai ter muita coisa legal vindo aí com esse carro. Valeu, um abraço a todos. Tchau. Valeu, até mais. Tchau. 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 Obrigado.